A gente foi conferir o game Icarus e agora eu quero compartilhar as primeiras impressões com vocês, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de começar esse vídeo já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos aqui do canal. E galera, a gente vai comentar aqui sobre esse novo game de sobrevivência Icarus que é do mesmo criador do DayZ, o Dean Hall, que fez esse outro game de sobrevivência que ficou muito popular na época do lançamento. E aqui no Icarus a gente controla um astronauta que precisa ali sobreviver num planeta que é muito parecido com a Terra, tem a fauna e a flora muito parecidos com a do nosso planeta. E o foco do game aqui é o PVE, né? Então a gente não precisa se preocupar muito com ataques de outros jogadores. E a gente precisa basicamente trabalhar pela nossa sobrevivência aqui nesse lugar. Então o game ele começa ali com a nossa sonda chegando num local aleatório desse planeta e a gente logo vai ter que começar a buscar os primeiros recursos mais básicos, catando tudo que tiver no chão ali, coletando coisas nos arbustos. Aí a gente pega ali pedras, galhos, fibras, tudo que tá espalhado ali nesse primeiro momento. Aí com esses primeiros recursos a gente já vai poder craftar as ferramentas mais básicas pra começar a nossa jornada. A gente vai craftar ali picareta pra poder minerar mais pedras, machado pra coletar madeira das árvores, lança pra gente já se defender aqui no início. E o game ele nos incentiva a já desde o início a gente procurar construir um abrigo. Tanto porque a gente vai ter tempestades que vão aqui afetar o nosso bem-estar ali nesse planeta, e a gente também pode sofrer ataques de lobos e de ursos. E aqui a gente tem cinco indicadores básicos de sobrevivência que a gente vai ter que o tempo inteiro tá monitorando, né? O primeiro deles é a sede. E aqui nesse bioma, como a gente tá numa floresta que tem um lago ali no meio, isso é fácil da gente gerenciar logo no início, porque basta a gente chegar nesse lago, beber um pouco de água e logo a barra de sede já é preenchida. E a gente também tem uma barra de fome, então logo desde o início a gente tem algumas opções pra preencher essa barra. Ou coletando frutas silvestres, que a gente encontra em alguns arbustos ali espalhados pela floresta, ou a gente vai ter que caçar, pescar e assar essas carnes numa fogueira pra poder se alimentar. E a gente também tem que controlar o nosso nível de oxigênio, e pra isso a gente vai ter que coletar alguns minérios de oxigênio que estão espalhados pelo mapa. Então basicamente a gente vai buscar esses minérios e usar a nossa picareta pra coletar eles, e com isso a gente pode consumir eles e aí a gente restaura o nosso nível básico de oxigênio. Eu vi muita gente reclamando ali, ou achando muito estranho. A gente tem um planeta que é muito parecido com a Terra, que tem água, árvores, animais, fogo, que a gente precisa de oxigênio pra fogo. E aí teoricamente a gente não teria oxigênio nesse planeta. Mas eu achei legal essa parada, então acho que é uma coisa que não traz muito problema. E a gente tem que controlar também a nossa barra de vida, que a gente precisa ali estar sempre gerenciando caso a gente sofra algum ataque de algum animal. E a nossa barra de temperatura, que nos obriga o tempo inteiro a buscar um abrigo, caso a gente tenha uma chuva, ou se a gente ali tá com um molhado ali, precisa se esquentar, a gente tem que ficar perto de uma fogueira. E a gente teve a oportunidade de testar esse game no primeiro fim de semana de beta, que eles disponibilizaram, que é focado no bioma da floresta. O legal é que antes do lançamento a gente vai ter outros finais de semana com betas focados em diferentes conteúdos. A gente vai ter finais de semana de beta focados em tempestades, focados no bioma de gelo, de deserto, focados em missões, em algumas atividades de comunidade também, tudo isso antes do lançamento. Eu gostei que num desses períodos de beta a gente vai ter missões, então vai ser um elemento adicional pra nos dar um objetivo pra jogar o game, porque nesse beta inicial o nosso foco era mais sobreviver, aprender um pouco sobre o sistema de crafting, sobre as skills dos personagens e na construção da nossa casa. Mesmo assim deu pra se divertir bastante durante esse período de beta, eu achei muito maneiro a gente poder construir uma casa ali de frente pro lago, acho que foi uma parada bem divertida, mesmo a gente ainda não tendo as missões. Aí, por exemplo, enquanto a gente tava testando ali, aconteceu um negócio engraçado, um urso tentou atacar a nossa casa, e a gente ali, meio nervoso, tentando se defender, a gente acabou pisando na fogueira que ficava dentro da casa, espalhou esse fogo pela casa, o fogo acabou destruindo a casa, e a floresta que tava ali em volta, e a gente acabou morrendo pro urso, né? Então já fica aí a dica pra galera, não pisar numa fogueira, não espalhar o fogo, porque vocês vão perder a casa que vocês estavam construindo, e a gente teve que construir uma casa do zero, né? Mas enfim, esse foi um vídeo aqui com as nossas primeiras impressões sobre esse game de sobrevivência novo, que vai ser lançado agora no dia 20 de novembro pra PC, e quem comprar o game na pré-venda já vai ter acesso aos finais de semana de beta. Como eu me diverti bastante, certamente eu vou testar o game de novo nesses novos períodos de beta, e quando o game for lançado em novembro. Apesar da gente encontrar ali um ou outro bug durante esse período, que é justamente pra comunidade fornecer feedback pro estúdio, eu achei o jogo bem divertido. Então fica aí a dica pra galera que gosta de games de sobrevivência, confiram aí o game Icarus. E galera, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham curtido, deixem um like aqui pra dizer que vocês curtiram o vídeo, e deixem um comentário também pra gente saber o que vocês acharam do game Icarus, né? Galera, valeu demais aí, e até a próxima!